Antes, calma aí, antes, antes de abrir, você, por que você acha que tem muita gente aqui hoje? Não? Você acha que é o que isso aqui hoje? Do que? De que? Ah, então você sabe já? Você sabe já? Não! E por que você acabou? Ah, você viu agora? Sim! Mesmo? São quantos inscritos já? Mentira! No duro? Sim! É mesmo? Isso é bom, não é? É! Certo aí, vamos abrir, nem eu vi ainda. É! Olha só! Que coisa! Calma aí! Estou aí! Estou aí! Estou aí!